Música A gente está em mais um dia de rugby com as equipes da região do Vale. E o nosso objetivo hoje é desenvolver a nossa região a partir do rugby infantil e as categorias de base. Vem, Bernardo! Vem, Bernardo! Música O nosso objetivo de realizar um dia de rugby no dia de jogo da Super Rugby Américas é com que a partir dos nossos jogos eles já possam ter essa vivência dentro de uma estrutura de rugby profissional e assim eles possam aproveitar a pedagogia do exemplo e ver seus fãs, aqueles jogadores que eles se inspiram. Música 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 Música